Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Patapete, o canal que te conta tudo sobre o mundo pet. Hoje, vamos falar 10 curiosidades incríveis sobre uma das raças preferidas dos brasileiros. Isso mesmo, pequeno e amoroso, Shih Tzu. A última curiosidade, eu duvido que você já sabia, hein? Fique até o final para descobrir. Mas primeiro, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações também para receber mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça de deixar logo seu like, isso é super importante para nós. Apesar de ser tão comum hoje em dia, a raça Shih Tzu foi reconhecida oficialmente apenas em 1949, o que é relativamente recente. Existe ainda uma lenda sobre suas origens, mas o mais provável é que a raça tenha sido iniciada no Tibete, desenvolvida na China e popularizada a partir da Inglaterra. Hoje, essa raça é conhecida mundo afora pela alegria, lealdade e gentileza. É um amigo ideal para fazer companhia, independentemente da idade. Seja criança ou idoso, ele se dá super bem com todos. Vamos agora às 10 coisas que você provavelmente não sabia sobre esses fofinhos. Mas primeiro, me conta aí nos comentários. Você acha que eles ficam mais bonitinhos com pelo grande ou tosado? Número 1. Teorias sobre a origem da raça. Existem duas teorias, sendo que uma delas é quase uma lenda. A lenda conta que o Shih Tzu é o símbolo de amor impossível entre uma princesa chinesa e um plebeu mongol. Aqui cabe um parênteses. O povo mongol é originário da Mongólia e é predominantemente da região do Tibete. Seu representante mais famoso é o temido general Gengis Khan, que chegou a governar a China. Sabendo que seria impossível o casal ficar junto, já que ele era plebeu e ela uma princesa, resolveram gerar um símbolo desse amor, juntando um representante legítimo da China e outro do Tibete. O escolhido para representar a China foi o Piquinês. Representando o Tibete, foi escolhido o Yazaapso. Desse cruzamento de raças, surgiu então o Shih Tzu, que significa cão-leão que nunca desiste. Lindo, não é mesmo? Já a segunda teoria para a origem da raça é baseada em registros históricos que foram coletados ao longo dos anos. Apesar de ter origem no Tibete, a raça foi desenvolvida na China, onde os cães viviam nos palácios imperiais e era um símbolo da realeza. O ápice da nobreza da raça foi até 1909, com a imperatriz chinesa Xixi. Ela era apaixonada por cães e mantinha rígidos protocolos de cuidados e registros de cruzamentos para a melhoria do desenvolvimento da raça. Os primeiros registros da raça Shih Tzu no Ocidente foram via importações da China para a Inglaterra, por volta de 1931, e ficaram famosos ao se tornarem os cães da então princesa Elizabeth. Curiosidade número 2. Eles podem ter dificuldade de respirar. Assim como o Pug, o Bulldog e o Piquinês, a raça Shih Tzu também é brachicefálica. Isso significa que ele tem a cabeça em formato achatado e um focinho de tamanho encurtado. Por isso, evite passear com seu doguinho nas horas mais quentes do dia ou deixar ele muito exposto ao sol. O calor em excesso pode acelerar a respiração, o que não é bom para ele, já que as vias aéreas superiores, entrada de ar pelo focinho, são estreitas. Prefira as horas frescas do dia e deixe ele mais na sombra. Lembre-se, ele veio da realeza. Curiosidade número 3. Cuidado com os olhos. Sabia que existem até 14 cores diferentes para o pelo dessa raça? Esse pelo longo, sedoso, é com certeza um charme, mas é necessário cuidado extra. Além de escovar com frequência, a franja desse bonitão cresce para cima e depois cai sobre os olhos. Quando não recebem os cuidados necessários, podem sofrer de úlcera de córnea, devido ao atrito dos pelos com os olhos. Por isso, mantenha o pelo dessa região sempre bem aparado. Curiosidade número 4. Coprofagia. Eca. A raça shih tzu tem predisposição genética para coprofagia. Sabe o que é isso? É o ato de comer as próprias fezes. Algumas dicas para evitar, hein? Separe bem os locais de alimentação e o local onde ele faz as necessidades. Quanto mais bem demarcados e distantes, melhor. Isso vai ajudar a entender onde cada coisa deve ser feita. Limpe imediatamente as fezes, mas nunca na frente dele. Ele não pode ver as fezes sumirem. Caso contrário, vai tentar ajudar a sumir com elas. E a única ferramenta que ele terá é comer. Eca! Procure um veterinário. Alimentação balanceada. Ausência de vermes intestinais. E controle da ansiedade. Ajudam muito a combater esse comportamento. Tamanho e textura correta da ração. Se a ração estiver muito inteira nas fezes, pode parecer atrativo para ele também. Então escolha sempre uma ração adequada. Curiosidade número 5. Mesmo ancestral secular. É provável que o Yasa Apsu e o Shih Tzu tenham o mesmo ancestral. O cão-leão do Tibete. Pesquisas apontam que o cão-leão do Tibete foi o mesmo ancestral que deu origem às duas raças. Por isso, eles são tão parecidos e muita gente até confunde eles. Uma teoria moderna muito aceita é que o cão-leão do Tibete foi levado para a China e misturado com o piquinês, surgindo assim o Shih Tzu. Já o cão-leão tibetano, que não foi misturado, evolui naturalmente para o Yasa Apsu. Curiosidade número 6. Classificação. Conforme a Confederação Brasileira de Sinofilia, que é o estudo dos cães, o Shih Tzu é classificado no grupo 9, Cães de Companhia e Toy. Possuem até 27 cm de altura e peso de 8 kg. Sendo que o peso ideal deles fica entre 4,5 a 7,5 kg. Curiosidade número 7. Variedades de Shih Tzus. Oficialmente, existem 8 variedades de Shih Tzus. São elas, Shih Tzu imperial, americano, europeu, de olhos azuis, preto, castanho, xícara de chá, tigrado. Um mais lindo que o outro. Deixe aqui nos comentários com qual você se apaixonou mais. Se é que tem jeito de escolher, né? Curiosidade número 8. Personalidade. Eles são considerados cães de companhia. Então são super sociáveis, não são territorialistas, se dão super bem com outras raças. O que facilita muito para quem quer ter um pet. Ou mais de um pet. Eles são adaptáveis e uma ótima companhia tanto para crianças quanto para idosos. Isso quer dizer que tanto um passeio na praça quanto um filminho no sofá vai agradar muito eles. Curiosidade número 9. Ligeirinhos. Apesar de pouco tamanho e das patinhas curtas, eles são bem ágeis e energéticos. Muitos já ganharam campeonatos de agilidade pelo mundo. Nesses campeonatos, o cão é guiado por uma pista com obstáculos e ganha quem percorrer toda a pista em menos tempo. Seu tamanho pequeno e energia nas patinhas facilita essas manobras. E curiosidade número 10. Famosos apaixonados. Várias celebridades já se renderam a fofura do Shih Tzu. Trouxemos aqui algumas, quer ver? Mariah Carey, Beyoncé, Bill Gates, Elizabeth II, Demi Lovato, Bruna Marquezine, Yvette Sangalo, entre outras. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre essa raça? Então fique por aqui para receber mais vídeos e deixe seu like e comentários. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!